Com relação ao mercado da fotografia newborn, às vezes as pessoas nos perguntam, mas Gustavo, realmente as pessoas estão comprando esse tipo de fotografia? Realmente elas querem fotografar os recém-nascidos? Tem bebê suficiente para todo mundo fotografar e toda a concorrência? Uma coisa eu te digo, pense um pouquinho, independente da cidade onde você mora, seja ela uma cidade grande ou uma cidade pequena, lembre da primeira maternidade mais perto da sua casa. Nessa maternidade nascem bebês todos os dias? Será que lá nasce só um bebê por dia? Tenho certeza que não. Tenho certeza que essa maternidade que você pensou perto da sua casa deve nascer dois, três, quatro, cinco, dez, às vezes vinte bebês num dia só, independente se a sua cidade é grande ou pequena. E eu acredito também que tem bebê suficiente para todos os fotógrafos da sua cidade fotografar. E eu te digo ainda mais, esse mercado, ele está em alta, e ele é um mercado também, a prova de crise, a gente fala, porque é um período muito curto que o pai e a mãe tem para fotografar. O bebezinho tem que estar bem novinho, né? A gente fotografa normalmente o bebê ali no máximo até 15 dias de nascido. Então a mãe não tem muito tempo de pensar, né? Ah, eu vou pensar, vou ver se eu vou fazer essas fotos. A hora que ela pensou se vai fazer, o bebê já tem mais de 15 dias, já passou essa oportunidade. Então por essa questão do tempo muito curto que ela tem para tomar essa decisão, eles agem realmente muitas vezes pela emoção, porque eles não querem perder essa oportunidade, né? Esse tempo, eles não querem deixar isso passar. O bebê depois que fez 15 dias, um mês, dois meses, ele já é outra criança. As feições dele, né? Os detalhes, aquele jeitinho de recém-nascido, aquele jeitinho que ele gosta de ficar comprimido, encolhidinho, né? Naquela posição fetal, isso realmente não tem como ser registrado depois desse prazo, né? Então eu digo, o mercado de fotografia newborn, ele está em alta, já é queridinho por muito papai e mamãe, já está conhecido, diferente de quando eu tive meu filho, né? 15, 16 anos atrás, onde nem sabia o que era esse tal de newborn, hoje não. Hoje, pode ter certeza, qualquer mãe, pai, independente da classe social, você vai perguntar, você já ouviu falar da fotografia newborn, né? Fotografia de recém-nascido? Tenho quase certeza que toda mãe aí, ou recém-mãe, vai dizer que conhece esse tipo de fotografia. Então você tem sim, um mercado bem grande para conquistar. Ofereço A mulher Você Foi Obrigado.